Oi gente, eu tenho um boticário aqui em Porto Grau, como vocês veem, a loja é linda, aqui está o secão de maquiagem, o meio, Perfumaria Feminina, não vou fumar o preço, só se aparecer alguma coisa por acaso, aqui é a parte masculina, o botão, tem perfumes, na compra, um presente, duas compras, dois presentes, o que é felicidade? Um sorriso, um abraço, um crepe de chocolate, um banho de espuma, pequenas e grandes mudanças, que promovem os sonhos e deixam lembranças. Viva cada dia mais feliz, a vida é bonita, mas pode ser linda. Aí eu amo o boticário, gente. Amo o teu boticário na cozinha. Gosto muito dos produtos, dos perfumes. um boticário na cozinha. Ai que maravilha, tem descontos ótimos, bom, obrigado por assistirem e tchau.